Eu vou buscar, desde que eu saio de pé, eu vou te dar E pra nossa união, eu vou te dar É salvar em oração, abençoar Quero ter você, custe o que custar Pela vida inteira, sonho com você Dona do meu lar, minha companheira Vou te prometer, posso até jurar A felicidade, você vai viver Você vai gostar, meu amor de verdade E as estrelas lá no céu, eu vou buscar Desde que eu saio de mel, eu vou buscar E pra nossa união